Fala galera do Mac Magazine, beleza? Rafael Fischmann por aqui, num vídeo que vai mostrar para vocês algumas dicas de como otimizar e ganhar espaço de armazenamento no seu Mac. Em tempos de memórias flash, os famosos SSDs, a gente hoje em dia tem muito mais performance de armazenamento, mas drives com capacidades menores ou com capacidades altas, mas muito caros. Então, normalmente a gente tem máquinas hoje em dia com 128, 256, no máximo uns 512 GB para quem pega uns Macs mais topo de linha. Claro que já há opções no mercado de 1 TB, até de 2 TB, mas esses são muito proibitivos em termos de preço. Então vamos focar aqui em algumas dicas de como você ganhar espaço no seu Mac e otimizar ao máximo o armazenamento que você tem disponível por aí. A forma mais simples e manual seria, obviamente, abrir aqui o Finder, navegar por todas as suas pastas e todos os seus arquivos e ir caçando o que quer que você possa apagar aí ou transferir para um HD externo que você tiver. Mas isso, obviamente, não é uma dica muito útil aqui, não é o motivo da gente estar trazendo esse vídeo para vocês. Então vamos lá, direto ao ponto. Vocês vão vir aqui no menu da maçã, no canto superior esquerdo, abrir sobre este Mac, seleciona aqui no topo a aba Armazenamento. E aqui já é legal porque o sistema já nos dá uma visão geral aqui do que a gente está ocupando espaço no disco. Primeiro você tem aí uma visão gráfica de quanto de espaço livre que você tem e ele separa em cores e tipos de arquivos o que você está ocupando espaço no seu disco. Então já dá uma noção legal aí do que você pode apagar ou não. Esse espaço purgável é o que o macOS considera de arquivos que podem ser eventualmente apagados automaticamente por ele. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Clique então em Gerenciar. E aqui a gente chega numa tela que surgiu, se não me falha a memória, no macOS Sierra e que vai estar presente, obviamente, no próximo macOS, o High Sierra, que chegará em algumas semanas. Que é uma tela que nos traz várias dicas e recomendações de como otimizar e liberar espaço no Mac. A primeira delas eu diria que é a mais importante de todas e é toda baseada no iCloud. É a parte mais moderna de armazenamento hoje em dia, que é colocar os seus arquivos na nuvem. No caso da Apple, obviamente, a gente está falando do iCloud. Então já vou logo dando a dica aqui de que se você não tiver um plano pago do iCloud, ou seja, se você tiver só com 5 GB livre dele, esqueça de usar essa opção aqui porque 5 GB não vai dar para nada. Então prepare-se aí para pagar pelo menos 1 dólar mensal para 50 GB. A Apple hoje em dia tem planos até de 10 TB, se não me falha a memória. Isso aí vai depender, obviamente, do seu uso e você vai saber isso justamente quando você começar a armazenar arquivos no iCloud. Você vai saber quanto do iCloud você está usando, você pode começar no plano menor, é muito fácil aumentar para um plano maior e aí você vai sentindo a necessidade de fazer upgrade ou não. Mas é bom que os planos, por mais que sejam pagos, eles variam aí os primeiros entre 1, no máximo 5 ou 10 dólares, não é nada fora da nossa realidade. É bem capaz que para alguns de vocês aqui, antes inclusive dessa dica aqui de armazenamento de fotos e vídeos no iCloud, existe outra recomendação aqui do sistema referente a armazenar, ele fala de uma forma errônea, todos os seus arquivos no iCloud. Essa opção não está aparecendo aqui para mim porque eu já ativei isso, eu vou mostrar para vocês onde fica. Vocês vão abrir preferências do sistema, vai até a área de iCloud, abre a opção aqui do lado de iCloud Drive E é essa primeira opção aqui que é a crucial, pasta, mesa e documentos. Eu já ativei isso há um tempo na minha conta, se isso não estiver ativado na sua, provavelmente a primeira recomendação que vai aparecer naquela telinha de dicas aí do macOS seria ativar isso. E o que isso faz é justamente pegar a sua mesa, o seu desktop e toda a sua pasta de documentos, que é basicamente os dois locais onde as pessoas mais costumam armazenar seus arquivos e mandar para o iCloud. Então ele vai funcionar de forma similar ao que a gente já está acostumado com fotos e vídeos, inclusive no iOS. Então não é que tudo vai ficar na nuvem, você não vai conseguir acessar nada se você não tiver uma conexão com a internet. Ele simplesmente faz isso de uma forma inteligente. Ele pega os arquivos que você pouco usou, que você abriu ou consultou há muito tempo e esses ele vai colocando automaticamente na nuvem e liberando espaço no seu disco, deixando apenas um preview no caso de fotos ou um rápido quick look no caso de documentos. Então o que você estiver acessando, o que for novo, o que você consultar com uma certa frequência vai continuar disponível offline na sua máquina, mas ele automaticamente vai mandando para a nuvem o que ele achar que for conveniente armazenar online. E ao lado desses arquivos você vai ver um iconezinho de nuvem, um iconezinho do iCloud indicando que ele está disponível na nuvem. E aí para abrir eles é muito simples, você abre como se fosse um arquivo local no seu Mac, bastando obviamente que tenha uma conexão com a internet, ele vai baixar aquilo ali e abrir automaticamente como se fosse um arquivo local. Então voltando aqui para essa janelinha, a minha primeira opção é sobre a otimização de fotos e vídeos. Então aqui ele recomenda manter todos os seus vídeos e fotos em alta resolução na fototeca do iCloud. Então ele mantém só versões otimizadas no seu Mac. A segunda opção é focada em otimizar o armazenamento de filmes e programas de TVs do iTunes. Então eles podem, já que são conteúdos que podem ser automaticamente e facilmente baixados dos próprios servidores da Apple, você pode aqui com um clique remover do seu Mac. A terceira opção é muito simples, é para quem não tem muito costume de ficar limpando o lixo, ele pode fazer isso automaticamente a cada 30 dias. E a quarta sim, é talvez a opção mais manual de todas essas daqui. A gente pode revisar arquivos e eu vou clicar para mostrar para vocês o que ele faz. Então o Mac me levou aqui dessa área de recomendações para uma área de documentos, que é basicamente tudo o que está, não só na sua pasta de documentos, mas também downloads. Todos os arquivos que constam na sua pasta do seu usuário. Então vocês vão ver aqui que a primeira é justamente uma biblioteca antiga do iPhoto, que é o predecessor do aplicativo Fotos do Mac hoje em dia. No meu Mac ela está ocupando aqui 3.86 GB, quase 4 GB. Então você com um clique aqui você pode apagar o arquivo ou ir na lupa para ele te mostrar esse arquivo no Finder. E aqui você vai navegando, vocês veem que ele já está ordenado por tamanho, vocês podem ir navegando por todos os seus arquivos, filtrar por arquivos grandes, filtrar por transferências ou ir navegando obviamente como se fosse o Finder, já com indicações aqui do espaço que ele ocupa na sua máquina. Isso aqui é interessantíssimo porque existem aplicativos que são vendidos na Mac App Store que fazem exatamente isso que o macOS já oferece nativamente, que é proporcionar uma navegação pelas suas pastas como se fosse a navegação de colunas do Finder, só que já com indicação de que espaço que cada coisa está ocupando no seu computador. E aqui na coluna lateral você ainda pode fazer a mesma coisa indo em aplicativos, arquivos do iOS, isso inclui seus backups, a área de criação de música é focada no GarageBand, aqui ele indica por exemplo que eu estou ocupando 3,32 GB de espaço com instrumentos, sons e aulas e eu posso com um clique também remover essa biblioteca de sons do GarageBand do meu Mac se precisar. Temos uma área de fotos que é basicamente aquela mesma da primeira recomendação que a gente tinha visto na primeira tela. iBooks, seus eBooks ou audiobooks estão aqui. O iCloud Drive é aquela pasta dedicada do iCloud, então se você não ativar nada dessa integração do macOS, que também existe no iOS, dessa integração nativa de pastas e tudo mais, você só vai ter no iCloud basicamente o que está na sua pasta do iCloud Drive. Então é aquele método, na verdade, antigo de você lidar com serviços na nuvem, que é ter uma pastinha específica do seu computador dedicado aos arquivos que estão na nuvem. Hoje em dia isso está mais disseminado por todo o sistema, é por isso que isso aqui perdeu tanta relevância. iTunes listaria filmes, programas de TV, podcasts e tudo mais que estão ocupando espaço. Lixo não tem muito nem o que falar. O Mail, como não é um cliente que eu uso, ele está ocupando quase nada aqui, mas ele também oferece, caso você faça um uso intensivo do Mail, opções de você otimizar o espaço ocupado, por exemplo, por anexos na sua máquina. Da mesma forma que eu falei aqui de documentos, ele pode pegar anexos de e-mails antigos e mandar para a nuvem, e você ter que rebaixar eles quando você precisar acessar eles, ou inclusive impedir que o sistema fique baixando os anexos de novos e-mails que chegam para você automaticamente. E em sistema a gente tem aqui uma outra recomendação para quem quer dar um passo além, quem não quiser ficar restrito a todos esses sistemas e recomendações, recursos nativos do macOS, eu como tenho instalado aqui na minha máquina o CleanMyMac, um aplicativo excelente da MacPal, a gente já fez o review dele lá no Mac, ele também dá uma opção aqui já integrada ao macOS, ele já me mostra quanto de espaço por gava eu tenho disponível, no caso aqui eu tinha rodado o CleanMyMac tem poucos dias, então no momento eu tenho menos de 2 GB só para liberar, é pouco, mas à medida que vai passando os dias, que vão passando as semanas, isso aqui pode aumentar bastante, e o CleanMyMac é como se fosse essa tela toda que eu estou mostrando aqui, nativa do macOS para vocês, só que numa interface totalmente dedicada a isso, e com outros recursos de manutenção também, é muito interessante, então, mas obviamente é um aplicativo pago, então a gente está focando as dicas de hoje aqui, porque é nativo e gratuito e já está disponível no macOS para vocês, mas, para quem quiser uma ferramenta dedicada, eu recomendo muito o CleanMyMac. Então é isso pessoal, essas foram as dicas de hoje, uma janelinha, uma área do macOS que pode ser desconhecida para alguns de vocês, não é tão destacada no sistema, tão fácil de descobrir, e com alguns poucos cliques, como vocês viram, é possível liberar alguns e preciosos GB do seu Mac, a depender de quanto espaço você tiver no seu SSD aí, ou até no seu HD também, a dica é válida nos dois casos, isso é muito, muito útil, muito importante. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.